Olá pessoal bom dia hoje eu vou estar gravando esse vídeo aqui mostrando para vocês o poder que tem o vinagre de álcool vocês estão observando que tá bem escuro né esse rejunte aqui que eu acho que esse nome mesmo rejunte e depois eu vou estar mostrando para vocês como ele vai tá ok colocando aqui ó mostrando para vocês o vinagre aí eu vou estar colocando aqui aos poucos né nessas linhas aqui e volto depois mostrando para vocês o resultado aí eu já coloquei o vinagre e deixar um pouco de molho já tá aqui minha escovinha velha que eu vou estar esfregando que às vezes você quer botar água sanitária botar um monte de coisa para limpar e muitas vezes a gente deixa de molho e não consegue fazer a limpeza como a gente quer né então vocês vão se surpreender olha só pessoal agora eu vou estar esfregando aqui ó para mostrar para vocês como é que arranca a sujeira algumas horinhas que eu deixei de molho aqui ó só como é que ele tira a sujeira do rejunte é um pouquinho de trabalho mas vale a pena se você quer ver seu piso totalmente limpo olha quanto sujeira tá vendo daqui a pouco eu volto com vocês aí vocês observam aqui onde eu passei e aqui é onde eu ainda não passei a diferença aqui o antes e aqui o depois né então vocês estão vendo aí que realmente o vinagre ele é que é maravilhoso para limpeza ok olha aí pessoal como que clareou tirou aquela sujeira que tava super agarrada vale a pena utilizar aí o vinagre de álcool para limpeza faxina né você quer fazer uma limpeza por tempo completo aí tá aí o vinagre né para te trazer um resultado muito bom e deixa um brilho também ficam com deus essa foi mais uma dica de limpeza dos produtos caseiros da jaque para a dona de casa beijo fui